É a música Dia de Festa, que é uma música um pouco mais comercial no CD. Com quem eu quero estar, que é dia de festa, tudo pode rolar. No dia de festa, diversão no ar, viciados a um cotidiano querem se libertar. Guardando energias pra quando o dia chegar, a noite é uma companheira curta até o sol raiar. Que é dia de festa, tudo pode rolar. No dia de festa, diversão no ar. Arrasando em todas as festas, todos os lugares, as pessoas ficam à vontade. Reuna os amigos que agora é hora de se libertar. Que é dia de festa, tudo pode rolar. No dia de festa, diversão no ar. No dia de festa, tudo pode rolar. No dia de festa, festa, diversão no ar. Boa sorte e sucesso para o jovem estrelense. Contato com o músico pode ser feito através do Orkut, no perfil Conrado Vier. E como diz a canção do Conrado, hoje é dia de festa. Portanto, confira as opções para este fim de semana na agenda produzida pela equipe do site Saia da Toca. E como diz a canção do Conrado, hoje é dia de festa. E como diz a canção do Conrado, hoje é dia de festa. E como diz a canção do Conrado, hoje é dia de festa. E como diz a canção do Conrado, hoje é dia de festa. E assim encerramos mais um especial informativo notícias. Assista o nosso programa todo sábado e domingo, a partir das 6h e 10h da tarde, aqui no canal 20 da NET. Lembrando que as reprises ocorrem em outros 3 momentos da noite, como aparece aqui no seu vídeo. Eu fico por aqui, um ótimo fim de semana para você. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho